Perdão 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 Vou até Amoraria Tristonha Que sombria A moirama está agora E ali Nas vielas Do passado Já ninguém conhece O fado Ninguém sabe onde ele mora Eu tinha Combinado Ver hoje aos toiros Os dois Eu mais o fado De ti e coia O nosso Batedor O matamoeiro Levava-nos à noite Para a ramboia Sear Sear o bacalhau Como é costume Ali De canjirão E banza Mas o fado Mas o fado Em Lisboa Em Lisboa E ainda se calhar Parto para o ferro Tingo De canjim Ah, aqui no fim Pois bem Vou até Amoraria Que tristonha e que sombria A moirama está agora E ali Nas filas do passado Já ninguém conhece o fado Ninguém sabe onde ele mora Pois bem Vou até a moraria Que tristonha e que sombria A moirama está agora E ali Nas filas do passado Já ninguém conhece o fado Ninguém sabe onde ele mora Ninguém sabe onde ele mora